Olá povo lindo de Deus! Olá meus queridos, graça e paz! Deus abençoe a sua vida! Não é segredo, ontem eu gravei um vídeo lá do quarto do hotel de um dos hotéis dessa linda fazenda Amanhã eu digo onde é, amanhã, hoje não Nós estamos no CILC, seminário intenso de cura e libertação liderado pela pastora e também juíza Tânia Tereza, linda, linda, linda Olha, é tão gostoso você admitir que a pessoa é maravilhosa que ela é um pinguinho de gente, desse tamaninho Olha o pinguinho da autoridade, autoridade espiritual, autoridade não só espiritual, tá? Carnal também, civil, da terra, do mundo, do inferno autoridade do céu, um pinguinho de gente desse tamanho Lourinha, galeguinha, usa um batonzinho, bota um brinquinho, bota um colarzinho, cabelo lindo, cacheado Muito chique, chique, linda, elegante, educada, maravilhosa, simples, humilde Tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom ponto com Ela fala tudo de bom ponto com Há dois, três, quase três anos atrás Me apresentavam ela pelas redes sociais, eu via, eu via e ouvia muitos vídeos dela Mas eu dizia, nossa, uma senhora de idade, né? Nessa época ela tinha menos de setenta anos, agora ela está com setenta e dois O marido dela, o seu Otto, pastor Otto, está com oitenta e dois Nós conhecemos eles aqui, nesta fazenda, hotel cinco estrelas, lugar perfeito e maravilhoso Amanhã eu digo onde é E aqui vai acontecer o Silk em fevereiro Venham, participe Eu já participei de muitos retiros, eu já participei de muitos encontros Eu até sabia, eu até ouvia, eu até estudei tudo que eu ouvi aqui Mas profundamente ouvindo dela, pessoalmente Aqui a presença de Deus, autoridade de Deus, as orações na vida dela sobre a nossa vida Benção, maldição, hereditária, sobrevida de Daniel, Neemias, Jeremias Você entende? Heranças espirituais Atraídas, maldições Tanto as maldições como as bênçãos Atraídas do nosso antepassado E o pecado Muito profundo que você precisa Você precisa ver Não dá pra falar, Turê Não dá E aí eu quero contar pra vocês, ó Eu comprei todos os livros Acho que é recomendado Comprei mesmo Deus me deu Deus me dá Tem até uma irmã que mandou Passou pra mandar um dinheiro pra você comprar dois livros Eu não comprei os dois que ela me indicou ainda Mas eu já comprei esses aqui, ó Aqui, ó Verdade Drogas, docinhos e abuso sexual Verdade que libertou Sobre o aborto Aborto Hoje, a manhã inteira foi sobre aborto Olha Profundo Eu lembro que Em uma vida passada minha Eu comprei Ajudei a pessoa a tomar a pílula do segundo dia Do dia seguinte Do dia seguinte Do dia seguinte Eu confessei Não sabia Deus é fiel Libertação e educação financeira Tânia Tereza Manual da guerra Tânia Tereza Otto Carvalho Princípios bíblicos para o casamento Tânia Tereza Tânia Tereza Paternidade A paternidade é algo muito importante você saber sobre paternidade Nós estamos adquirindo todo esse conhecimento Para eu ler Para a gente poder também passar para você Nós lemos Porque nós precisamos do conhecimento O que Paulo disse? O que eu recebi do Senhor Isso também Eu gostei Autoridade espiritual Tânia Tereza E aqui o livrinho dela foi o primeiro que eu comprei A história dela Do lixão De aqui da Uana Para o mundo Tânia Tereza Vivia no lixo Hoje é pastora Missionária Palestrante Juíza Maravilhosa Casada Vó Bisavó Mãe E tudo de bom ponto com É isso aí Um ser humano extraordinário Extraordinária 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 Essa mulher Provavelmente a gente também Se Deus quiser De hoje para amanhã A gente deve gravar vídeo junto Então falando aqui sobre Este retiro maravilhoso Que Deus nos presenteou Viu? E que Deus Venha abençoar a sua vida Venha transformar a sua vida Porque muitas pessoas Entregam a sua vida para Deus Mas o seu corpo Continua do diabo Não é verdade amor? É verdade A Bíblia diz O Zé diz Que o meu povo Perece por falta de conhecimento Então nós precisamos entender E saber Por que que estamos passando Por tantas coisas Por que que desenvolveram Tantas coisas Na homossexualidade Nos vícios Na prostituição No adultério Tudo isso é herança Hereditária De maldições Nós vamos ter passados Então é muita coisa Para a gente poder falar Mas eu quero falar para você O seguinte A Bíblia diz Que Satanás Quando ele sai Ele volta Ele só não entra Porque ele acha a casa Cheia do Espírito Santo Se a casa estiver vazia Ele vai entrar Ele volta Casa cheia ou não Ele só não entra Quando tem a presença de Deus Então se o seu corpo É morada e templo é morada E templo do Espírito Santo Você não entregará As suas emoções Quem que está direcionando Quem está direcionando a sua vida É isso que você precisa entender Por isso que nós estamos Incansavelmente Nós estamos em orações Em jejum Adquirindo conhecimento Porque nós abraçamos Um ministério Um ministério Para resgatar pessoas O Espírito O pó Volta para a terra E o Espírito Volta para Deus Alma O centro das emoções E corpo Onde nós estamos Nós temos que ter esse corpo aqui Para que nós não venhamos a ser invisíveis Mas esse corpo Essa carne Para nada mais presta Para não ser A não ser Para nos trazer condenação Porque é na carne Que nós fazemos Cometemos Todos os tipos de pecado É importante você se arrepender Você confessar E quando a gente escuta Às vezes Nós já ouvimos Pessoas contando histórias Não eram arrependimentos Porque contavam com tanto gosto Ai eu transei com muitas mulheres Eu era um cara Tem uns homens Que tem o maior prazer De dizer que era adúltero Mas não conta Que ficou com travesti É verdade Tem uns homens Que falam Eu peguei 500 mulheres Acima de mim Só quem ganha de mim É Salomão Mas não conta Que pegou os travestis Que ainda era passiva Não tem coragem Não é bonito Pois é Pecado do mesmo jeito Ser adúltero Quando nós arrependemos O nosso pecado E quando nós confessamos O nosso pecado Nós arrependemos Com choro E deixamos Com lágrima Com remorso É arrependimento E aquele que se arrependa E deixa O que acontece com ele? Alcança a misericórdia de Deus E aquele que anda Nos caminhos de Deus Além de andar Debaixo da misericórdia de Deus Ainda anda em abundância de vida Porque Jesus disse Vinde a mim Todos que estão fracos Oprimidos Eu vos aliviarei Meu fardo é leve Meu jugo é suave Quem me obedecer Comereis o melhor dessa terra E terá vidas abundantes Deuteronômio 6 Deuteronômio 22 Deuteronômio 28 Mateus Então vocês precisam ler Bíblia Confiar nela Andar no caminho de Deus E quero dar notícia também Neste vídeo Do Cleiton Tá? Quem tem alguma dúvida O Cleiton está no grupo Liberte por Deus O Cleiton está firme no Senhor O Cleiton está alegre com Deus O Cleiton A pessoa faz muitos planos Vamos dizer assim Mas a resposta final Vem do Senhor O problema do 16 fala isso Então Deus pegou o Cleiton Deus vai garantir a cirurgia Deus vai ajudar ele Vai usar quem ele quiser Já está usando a nossa vida E vai usar a sua E vai usar muitos ainda Para ajudar o Cleiton Ari Osvaldo Rafael Rodrigo E tem mais um Que talvez Se ele quiser É se quiser Se é uma condição Viu? É condição Se você quiser O Alexandre Que Deus vai pegar Em nome de Jesus Que eu orei por ele Hoje no telefone Olha É se quiser Eu não estou dizendo Que você não deve orar Pedir oração Clamar a Deus por oração Pedir a igreja para orar Pastor, irmão Ore, ore, ore Mas eu te falo uma coisa A decisão é sua Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se Converter dos seus maus caminhos Se humilhar Se arrepender Eu ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Exatamente Então além de você pedir oração Tem muita gente Ah, se Deus quiser Deus já quer Quem precisa querer é você Tem muitas pessoas E isso não é indireta não É uma direta Tuque Tem muita gente Que liga para mim E fala Pastor, preciso muito De oração Sim Eu também preciso Mas o que nós Precisamos mais ainda É orar Orar, chorar Chorar, se humilhar Se converter Na presença de Deus Fugir do pecado Isso só você pode fazer Fugir do mundo Nós não podemos fazer por você Fugir do mundo Fugir das amizades Fugir das paixões infames Fugir do adultério Da prostituição Da lacívia Da imoralidade sexual Fugir da promiscuidade Porque não adianta Querido Tu pedir oração E viver a vida errada Adianta você pedir oração E mudar tuas vestes Carnais e espirituais Adianta tu clamar a Deus Pedir os irmãos A ir para a igreja Buscar a Deus Ler Bíblia Jejuar Buscar a Deus Tudo adianta Quando você muda de vida Oração não tem contraindicação Não foi Jesus que cortou Não foi Jesus que cortou O meu cabelo Não viu Foi de outro Eu Não foi Jesus que tirou E parou de tomar meus hormônios Eu parei de tomar essas porcaria Não foi Jesus Foi eu Eu fui para a casa de recuperação Eu fui atrás de me casar Eu fui atrás da bênção Eu estou me preparando Eu estou me capacitando Eu estou lutando Tudo que você pode fazer É Tudo que você pode fazer Você está fazendo Deus vai fazer na sua vida Aquilo que você não pode Nós recebemos um convite De estar aqui Ganhamos roupa para estar aqui Ganhamos É caro Sabia Deus é fiel Deus é fiel E é caro estar aqui Eu falei Vamos adiar o compromisso de quinta De sexta Vamos adiar O Lingo Lingo estava no carro Eu peguei o Lingo Lingo Deixei com Israel na casa dele Na cidade ao lado E falei Olha Vamos trabalhar Vamos Vamos passar a semana inteira Ouvindo a palavra Maravilhoso Maravilhoso A melhor semana da minha vida Eu também estou amando A melhor semana da minha vida E outra coisa gente Lembrando vocês que a nossa campanha Para poder comprar a nossa chacra Não parou Não parou Nos ajude Nós estamos gravando aqui Nesse lugar maravilhoso É claro que um lugar desse aqui A gente não consegue Mas Um lugar mais simples Mais humilde Para poder Deus está dando visibilidade Para esse canal Para esses vídeos Porque Deus quer usar você Para nos ajudar Tem outra coisa que eu quero falar para vocês Faça a sua parte Nos ajude Nós vamos fazer campanhas De oração Pelos travestis e gays E vamos fazer campanha de oração Por quem ajuda É porque hoje de manhã Bem cedo Antes do lanche Bem cedo A primeira ministração da Tânia Tereza Foi de vida abundância Foi sobre oferta Sobre dízimo Sobre riqueza Sobre o crente ser bem abençoado Sobre abençoar Hoje ela falou sobre isso Sobre a vida de abundância Na vida do cristão Viu E foi muito interessante Eu gostei muito da posição Viu Que Deus mostrou dentro da Bíblia Na vida de Abraão Na vida de muitos outros Jacó Isaac A vida deles abençoada Porque a vida que Deus estava preparando Para o povo Quando saiu do Egito Gostei muito da ministração dela Deus preparando uma terra Que manda leite e mel Com poços de água Com fruta Com tudo de bom O povo preferiu Ficar murmurando e reclamando Porque teve medo dos gigantes Muito linda a ministração E bom Nós aprendemos muito isso Então não tenha medo Não de orar De buscar De abençoar De seguir a Deus De servir a Deus E de contribuir com as nossas vidas Porque nós somos um ministério Nós ajudamos pessoas Nós contribuímos com pessoas Nós ofertamos Nós salvamos Nós curamos Nós lutamos Tudo No nome de Jesus Sem ele Nada Nada podeis fazer Nada mesmo Beijo no coração Deus abençoa a todos vocês Muito em breve Com novidades aí pra vocês Em nome de Jesus Orem pela vida do Cleito Do Airi Oswaldo Do Rodrigo Rafael Cunha E do Alexandre Orem por esses rapazes Que querem tirar a prótese Que querem vir pra crise Que querem transformação Que querem mudança de vida Beijo no coração